Quem matou e qual é o motivo? Essa é a pergunta dos investigadores da Polícia Civil de Campo Mourão que trabalham no crime que vitimou Alexandro Silva de Godói, 24 anos, vulgo Indinho. Ele foi morto a tiros por volta das 21 horas e 30 minutos de quinta-feira em uma casa na rua Mato Grosso, próximo à Associação da Sanepar, no Jardim Gutierrez. O décimo segundo homicídio em que vitimou Indinho, um indivíduo por demais conhecido em Campo Mourão com muito envolvimento nos meios policiais e na justiça, tanto por crimes de droga que também como homicídios em si. Mas a polícia, a partir do momento que surgiu a notícia de sua morte, passou a fazer investigação. Eu posso afirmar para você com certeza que 80% do crime está elucidado, viu? É questão agora de tempo, estamos com nomes na mão, né? E com certeza nós vamos chegar à autoria muito rápido. 80%, com certeza eu falo para você e teus assistentes que esse crime já está realmente na ponta da agulha. Motivação é droga, né? Isso com certeza é droga, né? Mas, como eu disse, é um fato em investigação, bastante adiantado, né? E em breve vocês terão notícia de que realmente quem será o autor desse homicídio. O delegado e os investigadores contam também com o apoio da população, que pode repassar alguma informação valiosa do fato, ou até mesmo fazer alguma denúncia. A imagem da pessoa será preservada. O denunciante é o braço direito da autoridade policial, da polícia, polícia civil, polícia militar. Então, o denunciante não precisa ter medo de fazer a denúncia. Ele pode denunciar tranquilamente. Não se identifica. A polícia também não pode nem sequer perguntar quem é que está denunciando. A polícia tem que se limitar a anotar a denúncia da pessoa e investigar, porque aquela pessoa está denunciando e, ao mesmo tempo, também ela é um fiscal. Ela passa a fiscalizar a denúncia que ela fez, se a polícia deu atenção ou não. Porque se a polícia não der atenção, com certeza ela não vai denunciar mais. Mas, a partir do momento que ela tem certeza que a polícia está trabalhando e investigando, ela vai continuar denunciando, porque a denúncia dela realmente está sendo atendida pelos órgãos policiais.